Ahn, vamo ver os fuzis Vamo ver as primárias Cá? Tá, pera aí Hold up a second, deixa eu abrir a porta pro cachorro Aí eu vou ver isso contigo Deixa eu abrir a porta aqui Isso que eu vejo é um fall? Isso que eu vejo é um fall? Não, nossa, os caras meteram um fall Do tradicional Esse trilho embaixo? Mano, que bosta é essa? Eu deixei só esperando você voltar pra ver o fall E você viu de longe, tipo, lá pra longe Tipo, isso aí é um fall Não, eu reconheço essa silhueta Isso aí é um fall, você veio assim desesperado Isso aí é um fall Nossa, velho, mas eu tô vendo um negócio errado nesse fall, cara Nossa, muita coisa Olha isso! Nossa, olha quanto Capcom Olha quanto Capcom É, todo mundo de metrador Tira da foto, tira da pente disso Ahn, ahn Oh meu Deus do céu Ahn Ahn Os caras tão se xingando se você tivesse escutando Eles tão xingando como? Cala a boca, seu viado Cala a boca, seu fiado 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 Os caras tão marchando pelo inferno, não xingando o outro Boa, cuidado Menos mal Menos mal Nossa Cala a boca, seu fiado